Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Mirabella, locação de vestidos de noivas Maggie Sotero. Conheça também a coleção de vestidos para festas. 3026-4988. Olá, você está no interviu. Eu vou entrevistar o Dr. Newton Júnior, um jovem advogado de sucesso. Mas ele é daquelas pessoas que não ficam reclamando do poder público e nem falando assim, ou por que não fizeram, ou alguém vai fazer isso. Não, ele mesmo faz. Me conta dessa ONG que você participa e o que vocês fazem. Bom, Zé, eu faço parte hoje da vice-presidência da ONG chamada Instituto Livre C, uma instituição que foi criada em São Paulo e o primeiro objetivo dela era montar uma casa-abrigo para tirar crianças de rua, crianças que eram violentadas, crianças que estavam excluídas de um contexto social. Esse projeto, em quatro anos, ele se estendeu, o nosso presidente, numa visita que fez a Teresina no Piauí, viu o drama que as crianças vivem lá, a prostituição infantil a R$1,99. é comum nas rodovias. É. As mães que doam seus filhos, as mães que são obrigadas a estarem sujeitas com seus filhos, de todos esses tipos de mazelas, nos levou a montar uma casa-abrigo também lá em Teresina. O Juliano se muda então de São Paulo, vai para Teresina e lá nós começamos a construir um abrigo que agora em março já fica pronta duas casas e em breve mais duas casas onde nós vamos cuidar de 100 crianças. Mas nesse meio tempo veio a pergunta o que nós vamos fazer aqui enquanto constrói isso. E nós vimos uma reportagem que no sertão nordestino havia dois sertanejos, eles tinham morrido por falta de água, por sede. Cara, é assim, eu fico pensando, eu nunca imaginei que no Brasil alguém pudesse morrer de sede. É, e é constante, Zé, não é um caso aqui, um acolá, não. No polígono da seca, no semiárido do sertão brasileiro, muitas pessoas morrem por sede, muitas crianças morrem de desnutrição. E isso nos atinou a falar, peraí, então vamos começar a ver o que podemos fazer. O subsolo do Piauí e do sertão é rico em águas, Zé, tem muita água. Só que é uma água salgada, é uma água pesada, que é uma água salobra que não tem como consumir. Mas existe remédio para isso. Nós, com os técnicos da Embrapa, do Nordeste, nós conseguimos instalar desalinizadores, onde a gente puxa essa água, passa por um filtro e a gente consegue dar água potável para as pessoas. E aí começou esse movimento de furar poços, de dar água potável para a população. E aí que gerou essa onda muito grande e que nos fez voltar em janeiro. São várias pessoas participando e vocês fizeram um impacto em janeiro agora, né? Vocês fizeram uma energia total numa localidade. Me conta tudo o que aconteceu. Em decorrência de tudo o que foi acontecendo, nós entendemos também que não adianta chegar lá e só dar água, não adianta só chegar lá e dar comida, porque isso eles estão acostumados. Eles acabam sendo beneficiários de um plano governamental, onde cada filho é R$70 a mais de renda. Então, quanto mais filho, mais renda eu tenho. Mas eles se esquecem que precisa manter esses filhos e aí o dinheiro não dá. O dinheiro acaba acabando. O dinheiro acaba. E aí nós decidimos no primeiro local, no primeiro desalinizador onde nós instalamos, que já mudou a realidade da comunidade. Hoje, no quilombo do Baixão, não tem nenhuma pessoa que não tome água que seja potável. Não tem mais água barrenta, não tem mais água suja, não tem mais água de coliforme fecal. É água potável que eles bebem. E nós resolvemos pegar 200 amigos do Brasil, que a gente comunicou, e falamos assim, ó, vamos passar 10 dias lá. Fazendo o quê? Atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, doamos mais de 350 cestas básicas. E a infraestrutura para abrigar essas 200 pessoas nesses lugares que não tem nada? Como é que funciona isso? É, todo mundo teve que se sujeitar àquela precariedade. Então, nós conseguimos, da prefeitura local, a liberação de uma escola, onde lá nós nos abrigamos com colchonetes no chão, mas não tem água encanada, é através de cisterna. Então, nós tomávamos banho pegando o nosso baldinho, cada um... Vocês vivenciaram um pouco o que é o dia a dia dessas pessoas? A água que a gente tomava banho, Zé, era a água que eles bebiam, para você ter uma ideia. Nós ainda estávamos além, nós conseguíamos fazer três refeições no dia e ainda conseguíamos tomar água potável e tomar banho, coisa que não é realidade para eles. Mas a gente teve que vivenciar um pouco disso, de dormir sem condições, de comer aquilo que podia, de tomar água na escassez. E quando você se sujeita a ir para esses lugares, Zé, quando você é confrontado com o que você tem na sua casa, com o que você tem naquele lugar e o que as pessoas têm, porque a gente entrava nas casas, a gente visitava essas pessoas. E quando você via o que eles não tinham, a gente era incapaz de desperdiçar um copo d'água, era incapaz de desperdiçar um prato. É que a gente não tem essa noção aqui na nossa comodidade, né? Zé, é um absurdo a gente pensar num Brasil hoje que está gastando rios de dinheiro em Copa do Mundo, que está gastando rios de dinheiro em transporte, que está gastando rios de dinheiro em tantas coisas. E existem pessoas desse Brasil, irmãos nossos de sangue, que estão morrendo de fome e de sede, nesse polígono da seca, nesse secão abandonado, que ninguém quer ir. Nós estamos falando de tudo isso, mas para você ter uma ideia, vamos localizar no mapa do Brasil onde fica a Betânia. No ano passado, a região nordeste viveu a pior seca dos últimos 50 anos. O município de Betânia, que fica a 499 quilômetros da capital teresina, com população estimada em 6.086 habitantes, foi uma das cidades que mais sofreu com a estiagem. Para a água chegar até os poucos moradores que ficaram, só era possível por meio de caminhões pipa, já que a cidade não tem água encanada. Em todo o Piauí, mais de um milhão de pessoas sofrem com a seca. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária, cerca de 20 mil animais morreram entre janeiro e setembro de 2013. Situação de desespero para quem não sabe mais como pedir socorro. É uma imagem desértica, você vai ver nas fotos que eu te deixei e em alguns vídeos. É um lugar onde há mais de três anos não chove. Chove de chover mesmo, sabe? Você poderia dizer que é um lugar esquecido por Deus ou não? Eles acham lá que eles são esquecidos por Deus. Mas a partir do momento que pessoas são despertadas por todo o Brasil e fora do Brasil, que nós temos parceiros hoje na Coreia, no Japão e nos Estados Unidos, que estão vendo as ações do Projeto Mais Água e que têm entendido que eles precisam fazer alguma coisa, quando nós chegamos lá, Zé, é a presença de Deus. Porque o que nos motiva é fazer alguma coisa pelo próximo, é pelo amor que Deus nos determinou a fazer. Então, muitas vezes a gente fala, mas o que eu posso fazer? Vai lá, ajuda, contribui. Eu sei que hoje tem muitas organizações que não gozam de uma certa credibilidade, de uma certa transparência, que levam aqueles que têm a não fazer algo para eles que não têm. As pessoas ficam com o pé atrás. E jogando a culpa toda no governo e deixando nas costas do governo uma situação que também é um dever nosso como ser humano, como social mesmo, de despender um pouco do nosso tempo e despender um pouco das nossas contribuições, do nosso dinheiro, Zé, para mudar a realidade de uma história. O sonho do Projeto Livre Ser e do Instituto Livre Ser e do Projeto Mais Águas é sonhar daqui a uns anos em nós dizer que o sertão do Brasil, o semiálido, o polígono da seca, não morre mais por falta de água. Pode morrer por qualquer outra coisa, mas por falta de água não. E essa é uma meta que nós temos. Vocês voltam quando para lá? Em julho agora, existem parceiros nossos que ficam constantes nessas regiões. Para dar continuidade no trabalho. Para dar continuidade, para fazer a administração dos poços, porque também não é assim, ah, tem o poço lá, você faz o que você quer. Não, eles têm consciência que essa água não pode ser vendida, eles têm consciência que cada família pode pegar, cada segunda, quarta, sexta, 40 litros de água potável. Eles passavam com água comprada de barragem em torno de 120 litros de água a mês. Hoje eles passam a receber 120 litros de água potável por semana. Mas essa água não pode ser vendida, essa água não pode ser desperdiçada. Aqueles que precisarem, eles têm que ceder isso aí. Nós estamos hoje montando uma horta comunitária que eles vão plantar, porque eles vão, através dessa horta, ter um subsídio também da alimentação. Nós temos parceiro com agrônomo... Quando você fala eles, desculpa te cortar, quando você fala eles, quem é essa população que vive lá? Qual é o homem, qual é a mulher, qual é a idade, a faixa etária? Como é que é essa configuração? É até engraçado. Muitas vezes a gente chega numa casa e a gente brinca de aposta, né? A gente olha para a pessoa e fala assim, ah, 55 anos e ele 60 anos. A maioria dessas pessoas às vezes tem 28 anos. Mas com aspecto... Aspecto de 50, de 60, pessoas totalmente degradadas fisicamente. É porque não comem. E o que comem... São de estaturas baixas, então... Baixas, as crianças muito magras, a sarna... Teve crianças dessa vez que nós entregamos escova de dente e eles não sabiam o que era aquilo. Eles nunca tinham visto uma escova de dente. Eles não sabiam usar uma escova de dente. E aí muitas pessoas falaram, ah, mas entre eles comprarem uma escova de dente e comer, melhor gastar dinheiro com a comida. Mas a falta de escovação leva a um problema bucal que leva... É uma consequência... É uma coisa atrás da outra. É uma coisa atrás da outra. Então... E eles precisam saber que eles não vão ser eternamente supridos por algo. Eles têm condições de plantar. O solo é rico, Zé. Se plantar, dá a semente certa, com o plantio certo, com a água ação certa. Por isso o engenheiro agrônomo. Por isso o engenheiro agrônomo de Belo Horizonte, outro parceiro nosso, que buscou as sementes que é plantada nos desertos de Israel e que produzem com muito sol e com pouca água. E nós já começamos o plantio lá. Nós já furamos o poço que vai abastecer essa horta comunitária. E que eles vão plantar. Então nós não vamos começar a levar o peixe para eles, não. Nós socorremos com o peixe no momento onde precisava do peixe para que eles não morressem de fome. Mas agora vem o seguinte, produza o seu peixe. Você tem condição. Levando pessoas para ensinar. A cultura deles é comunidade quilombola, Zé. Comunidade quilombola são os antigos escravos, aqueles que fugiram mesmo dos donos de escravo, daquela época da escravatura. Então eles estão na escravidão até hoje? Hoje eles estão na escravidão, na escravidão social, na escravidão do abandono, na escravidão deles não acharem que servem para alguma coisa, que eles são totalmente esquecidos. Zé, e o que marcou no nosso retorno? Na despedida, tinham vários deles lá. E você vê um homem sertanejo, é um homem que aguenta sol, um homem forte, um homem que não é movido por sentimentos. E você vê um sertanejo chorando, agradecendo e pedindo que a gente não se esqueça deles mais, é a grande motivação disso continuar. Porque mesmo os mais duros, eles conseguem se sensibilizar e entenderem que o que está sendo feito ali é bom para eles. E é, puxa, é um dever social nosso que... Então vocês têm esse compromisso, então, de olhar para aquele local. É o que eu te falei, é o polígono da seca, é o semiárido do sertão, o livre-sejo, o projeto Mais Água, com outros parceiros. A nossa meta é isso, é tentar, com todos os nossos esforços, daqui cinco ou seis anos dizer que no nosso sertão não morre mais por falta de água. E a entrevista continua logo após o intervalo. E a entrevista continua logo após o intervalo.